A ilha Jughead tem suas próprias peculiaridades, as tecnologias feitas por Dr. Vegapunk através da sua engenharia reversa. Máquinas tão avançadas tecnologicamente que parecem estar 500 anos à frente do seu tempo, mas que na verdade são réplicas de um passado super tecnológico. Tudo isso graças às pesquisas proibidas feitas por Vegapunk e seu super cérebro capaz de armazenar todo o conhecimento do mundo. Porém, uma coisa não bate, o ovo no topo dessa ilha, ele eclodiu e algo saiu de lá. O que é curioso quando você se lembra do único outro lugar que já vimos um ovo misterioso, o ovo no navio de Gold Roger. Seria esse o mesmo ovo da ilha Jughead? O que saiu lá de dentro? Quer as respostas de um dos maiores mistérios do mundo de One Piece? Deus liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal, tentando desvendar o que diabos aconteceu com o ovo no navio do Roger. Será que é o mesmo ovo da ilha Jughead? Por isso essa ilha tem esse nome? O que a linha temporal pode nos revelar? E mais ainda, o que saiu lá de dentro? Porque o ovo de Jughead eclodiu. Alguma coisa saiu lá de dentro. É apenas um domo tecnológico ou é realmente a casca original do ovo que estava no navio do Rei Pirata? Assiste até o final desse vídeo porque tá muito legal. Vai explodir sua cabeça. Só que antes, dá um confere super importante nesse recado que eu tenho pra você. Perguntinha bem simples e objetiva. Quer mudar de vida? Quer se atualizar? Que tal fazer isso de graça, começando agora? Por quê? É maravilhoso essa parceria que eu tenho com a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Porque eu realmente quero que você dê uma guinada na sua vida. Se atualize pro futuro. E você pode começar isso agora, sem custos. Porque está aberta a imersão IA da Alura. A oportunidade ideal pra quem quer entender mais sobre inteligência artificial e como aplicá-la no dia a dia profissional. Especificamente, galera, vamos aprender, e eu vou estar lá também, sobre o top do top, que é o modelo Gemini da Google. E olha só quem vai estar conosco, a própria Google. Sim, nessa super edição, o Google estará presente. Serão cinco dias imersos em aulas exclusivas com a didática da Alura e professores do mercado que são especialistas e referenciados na área. Teremos Paulo Silveira, CEO da Alura. Fabrício Carraro, Programa Manager da Alura. E o Luciano Martins, que é especialista do Google. E vamos ter, desde os fundamentos, até o desenvolvimento do primeiro projeto com uso de inteligência artificial. Essa edição ainda vai contar com uma premiação pros 10 melhores projetos avaliados pelo time de instrutores e instrutoras da Alura. Então, galera, é uma ótima chance pra você que quer uma bela conquista no seu currículo. Tudo isso contando com uma comunidade exclusiva, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários, pelo Discord e acesso gratuito a Lure. A IA da própria Alura que te ajuda no processo de aprendizado. O foco desse projeto é desenvolvimento de um chatbot básico em Python no Google Collab usando a API do Gemini. Então, vamos criar um sistema de busca de documentos. As aulas, 100% online e, mais uma vez, gratuitas. E você vai ter um certificado de participação. Mas, ó, as inscrições são por tempo limitado e já estão acabando. Então, garante a sua participação clicando no link aqui na descrição ou usando esse QR Code aqui na tela. Recadinho dado, meus amigos. Agora sim, vamos falar tudo sobre o One Piece 1102. Então, vamos lá, pior geração. O nosso episódio começa com Kuma voando pelo mar e chegando na Red Line. O Kuma, ele chega em Red Port, o Porto Vermelho, onde todos entram em pânico ao vê-lo. Kuma caminha em direção ao símbolo do governo mundial, perto do elevador que liga a base ao porto de Mary Joyce. O que eu gosto muito nessa cena, galera, é não só ser chocante pelo Kuma batendo na Red Line, né? Mas também poder ver um pouquinho de como o poder do Kuma realmente funciona. Porque é bem comum achar que a sua fruta da patinha teleporta o seu usuário ou alguém para algum lugar. Quando, na verdade, ele apenas empurra em alta velocidade. Então, esse episódio, ele acaba mostrando isso, né? E também vestir de reviravoltas, eu definitivamente não esperava o Kuma chegando na base de Mary Joyce. E meus pensamentos aqui é que eu enxergo, acabo enxergando-se uma conexão do Kuma com o robô antigo que atacou esse lugar do mesmo jeito há 200 anos atrás. Resgatar Boney agora certamente é sua prioridade. Por quê? Ela está em território perigoso e seus sentimentos primordiais paternos ainda devem existir. Mas não podemos ignorar esse paralelo com o robô ancestral que também escalou a linha vermelha no passado. Porque todo o enredo do que o Kuma está fazendo, se movendo, começou logo após a revelação do robôzão. Mas, de volta à Ilha de Egghead, Stuse comenta que parece que Rob Luth não pretende obedecer as ordens da marinha. Ele quer atacar o Luffy e o Dr. Vegapunk. Os agentes da Cip Zero bloqueiam todos os portos e navios na Ilha de Egghead. E o Luth está muito zangado. Ele não reconhece o chapéu de palha como um Yonkou. E é engraçado como o Luth é tão arrogante no início da sua pequena escaramuça com o Luffy quando ele revelou a sua forma desperta. E depois que ele não conseguiu acertar um único golpe em Luffy e acabou destruído, ele fica bem amargurado e se recusa a chamar o Luffy de Imperador. Agora que Luth se recusou a reconhecer Luffy como um Yonkou, eu adoraria que o Luffy o derrubasse com um soco revestido de Haki do Rei para aí sim ele ver o que é o Yonkou, mais ou menos ali com o Belami 2.0. Seria muito legal ter essa cena acontecendo, convenhamos. Agora vamos para o laboratório. Temos todos os Vegapunks terminando de empacotar o que eles precisam. Os sete vão embarcar juntos no Sunny com o Luffy e cada um quer fazer algo. O engraçado é que tecnicamente aqui o Vegapunk está discutindo consigo mesmo. Edson diz que há mais pessoas na ilha de Egghead que podem ajudá-los. No entanto, Edson está relutante em entrar em contato com essa figura, pois se ele ou ela os ajudar, ele não poderá ficar na ilha de Egghead e também vai ser caçado pelo governo mundial. No entanto, o verdadeiro Vegapunk não está nem aí e decide chamar a pessoa misteriosa que conversa com o Stella Vegapunk em termos educados. Vegapunk parece confiante de que essa pessoa misteriosa pode cuidar da Cipziru enquanto eles fogem da ilha. Bom, quem poderia ser essa pessoa pelo mangá foi muito mais legal, sem dúvidas, porque tinha todo esse mistério de quem era. Aqui pelo anime, na voz do Dendenbuchi, você escuta claramente que é uma mulher. Só que na época do mangá era bem comum ver diversas teorias legais, como o homem que conversava com Crocs, que era a minha favorita, né? Ou mesmo Scoper Gaban. Os fãs clamam por Scoper Gaban aparecer desde o ano quando Kawamatsu surgiu na prisão de Don como uma silhueta. Eu espero que o Oda não esqueça do Scoper Gaban e nos brinde com sua aparição. Outra coisa que eu acho que eu não abordei aqui nos poucos reviews do anime é o mistério geral da ilha de Egghead. A sua aparência, né, galera? Egghead, olha só, é uma gíria em inglês pra alguém inteligente. É como o nosso CDF, o crânio de ferro, muito usado nos tempos de escola. E a temática combina com Vegapunk, um Egghead. Sua inteligência de 500 anos à frente do tempo. Mas assim, por mais que já tenhamos visto ilhas de todos os tipos, feitas de doces, tempestuosas, desérticas, nunca vimos nada como Egghead. E o que mais chama a atenção é, sem dúvidas, o ovo no topo da ilha. Porque o único outro lugar que vimos algo tão marcante quanto um ovo não foi na sua cabeça. Foi no lugar mais misterioso de One Piece. A bordo do navio de Goldie Rode. Sim, o ovo do Ouro Jackson, que é o mistério obscuro de One Piece, coletado ao Rei dos Piratas e que poderia finalmente ser desvendado graças à ilha onde os chapéus de palha estão agora e desembarcaram na sua aventura. A própria ilha de Egghead. Embora o nome da ilha, como eu já disse pra vocês, é uma referência ao fato de que o maior gênio do mundo, o Dr. Vegapunk, mora lá, também pode ter sim uma ligação com esse misterioso ovo gigante que foi mostrado a bordo do navio do Rei dos Piratas. Então assim, na última jornada de Roger, quando ele finalmente chegou à última ilha do mundo, Lough Tape, reivindicou o tesouro One Piece, tornando-se então o Rei dos Piratas. Você vai notar que durante essa sequência da sua jornada, diversos painéis mostram o navio de Roger, o Ouro Jackson, com essa característica inusitada saltando os olhos, o ovo gigante no converse. E nenhuma explicação foi dada ainda por Eiichiro Oda, então os fãs fazem o quê? E enlouquece com as mais loucas teorias sobre o ovo misterioso. Agora, olha que parte interessante, galera. É uma parte meio obscura realmente da tradição de One Piece que pode acabar tendo uma explicação agora, porque o ovo no topo da ilha pode mesmo ser o ovo que estava com o Gold Roger no seu navio. O que é ainda mais interessante é que o ovo de Egghead parece rachado já, o que significa que tudo que estava dentro saiu. Ele eclodiu. Vegapunk se mudou pra cá em Egghead após a explosão de Punk Hazard causado por Caesar. E isso tem apenas 4 anos. Então Egghead pode ser o local onde os Piratas Roger deixaram o ovo pra chocar. E as teorias dos fãs são realmente diversas e curiosas. Alguns acreditam que a criatura pode ser um dragão mítico, porque One Piece traz diversas referências a essas criaturas mitológicas. de Ryuma em One aos nobres mundiais, autoridades mais poderosas do mundo atualmente que autodenominam-se dragões celestiais. E a sua marca lembra muito a pata de um dragão. O próprio Vegapunk que trabalha pro governo mundial criou um dragão artificial visto pelos chapéus de palha lá em Punk Hazard. O dragão 13. E ele também extraiu o DNA de Kaido que pode se transformar em dragão graças a sua Akumaomi. Então eu acho muito curioso essa possibilidade de ser um dragão que saiu de dentro desse ovo. A pergunta é onde ele estaria, né? Uma outra teoria é que pode ser Urano que saiu lá de dentro. A última das armas ancestrais. Então quem sabe não é aquilo que está de posse de Musama atualmente. A arma poderosa chamada Mother Flame que pode ser alimentada pelo que saiu desse ovo. Então não seria muito exagero dizer que o ovo no navio The Roger tem ligação com o ovo The Egghead, galera. Porque, olha só, pensa comigo. Durante a luta do Roger contra o Chico e o Leão Dourado na batalha de Edwar o ovo estava dentro do navio. E o que aconteceu naquela batalha bem marcante? Era o Roger contra uma frota armada inteira. Só que o mar começou a sacudir misteriosamente e ali afundou metade da grande frota de Chico e o Leão Dourado. Só que se você pegar nos diálogos e dá uma procurada aí. Capítulo 0 de One Piece e vocês vão ver que tem umas coisas muito misteriosas nessa parte da batalha de Ed. O Chico, ele diz que o Roger já sabe sobre a localização das armas. Inclusive, ele dá aquela flertada de que o Roger já tem posse de uma delas que pode acabar sendo o que está dentro do ovo. E isso é legal porque estamos falando de 27 anos atrás antes do Roger chegar a Lough Tale. Então o ovo pode sim ter uma conexão bem interessante com Mother Flame que está devastando, deixando buracos no oceano. Como é que fica um buracão ali no feche? Estranho pra caramba, né? Por que não? Então seria muito legal esse ovo aqui ter conexão com o ovo do Roger. Ser apenas a casca dele. E como o Vegapunk modificou a ilha inteira para deixar de tecnológica, imagine se no final do arco, todo o laboratório se fechar dentro do ovo e ele acabar aonde? No navio do Luffy, tendo uma repetição aí com o Roger. Seria muito legal, né? Luffy levando o ovo em uma jornada agora para achar um novo lar onde o Vegapunk possa continuar todos os seus estudos e realizar o seu sonho de energia infinita e máquinas de comida. Interessante isso, né? Bom, mas voltando aqui à história, de repente o domo frontal desapareceu. E embora ninguém na sala de controle diz ter feito nada, Rob Luth se pergunta se isto não é uma armadilha. A Estusse parece bastante confusa também. A Cipziru então usa o Gepol para se aproximar do laboratório. Pitágoras traz o Frontier Dome de volta, mas a Cipziru já está lá dentro e os detectores não pegaram ninguém que possa ter aberto as defesas. Quem seria o traidor depois? Bom, quem já leu o mangá já sabe, né? Mas bem, a Cipziru vê o Sani na entrada do Labface e o Luffy ordena que o Kaku destrua o navio. No final do episódio temos que a visão de uma grande frota da Maria chegando a Egghead e ela vem liderada por ninguém mais, ninguém menos que o Almirante Kizaru. A fuga de Vegapunk e dos Chapéus de Palha parece que não vai ser tão fácil assim. Muito legal, né, galera? Não foi um episódio tão bom assim, convenhamos. Eles diminuíram bastante aqui o tamanho desse episódio, não tem muita revelação, mas o ovo lá na ilha vai chamar sua atenção para fazer umas teorias, não vai? Eu gosto também como o Kizaru, ele é sempre tranquilão, né? Tá sempre de boa. Mas aqui temos uma repetição de Xabolde, só que o Luffy e os Chapéus de Palha não são os mesmos lá de Xabolde. Agora o Luffy é o Yonkou, então se preparem para uma das lutas mais insanas que vocês vão presenciar. E eu estou muito animado para ver isso animado, porque estão caprichando bastante. Daqui pra frente é só bomba, só episódio bom. Mas a pergunta que não quero calar é o ovo na ilha de Egghead é a casca do ovo de Roger ou é a sua cabeça? Se você gostou desse vídeo, cabeção, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.